Se inscreve no canal do papai aí Olha aqui Fala aqui pra câmera, se inscreve no canal do papai Se inscreve no canal do papai E deixa seu like abaixo, demorou galera? Uhum, tá ok E fala rapaziada, tudo beleza? Como é que vocês estão? Tudo de boa, né rapaziada? Tinha na área, começando mais um vídeo Hoje um vlog diferente Tinha nada pra fazer em casa Então nós vamos dar um rolê de biker Oi, mas meu cogrinho Chega um oi aí, Luiz Otávio De beleza? Deu belezinha? Essa cara dele? É isso aí rapaziada, não tem nada pra nós fazer em casa O dia tá meio Propício para a chuva Como vocês estão vendo Então nós vamos dar um rolê ali Eu, mas meu guiazito Nós vamos dar um, fazer um rolê Aham, você já vai levar a câmera Nós vamos ali dar um rolê ali no lago de bicicleta E eu vou chamar pra vocês o nosso dia Eu vou matar um cachorro atropelado agora Na verdade não é um cachorro, é um ternê E eu vou mostrar pra vocês ali Pra não deixar o canal sem conteúdo Que eles vão dar um rolê ali no lago ali, beleza? Acompanha o vídeo aí se vocês gostarem Já sabe, deixe seu like, seu comentário Se inscreve no canal Que tá apenas começando Falou galera Tudo de bom? Chegamos então rapaziada No lago Se tiver um barulho estranho Porque tem um cara ali Soprando um Baragonite Doido ali Agora vamos descer Os carros de pobre Meu Deus do céu Estamos pobres Estamos pobres, né? Diga, puta merda Se inscreve no canal do papai aí Olha aqui Fala aqui pra câmera Se inscreve no canal do papai Se inscreve no canal do papai E deixa seu like abaixo Demorou galera? Uhum É isso aí rapaziada Esse é o meu bem mais precioso da minha vida Meu garotão aí Esse é o cara que eu É um dos homens que eu mais amo na vida Tem dois homens que eu mais amo na vida rapaziada O meu vétil E meu quiazinho Os dois homens que eu mais amo Dizem que o homem não ama homem Mas eu amo São dois homens Vamos pegar a nossa monstra agora Eita cara chata Fazendo barulho lá no fundo Ele tá bem cansinho Puta merda Fazendo barulho Estamos só nós aí no lago aí rapaziada Só nós aí vamos dar um rolê Isso aí Mostra pra galera aí Como é que isso anda de bike Esse aí é monstro rapaziada Aí é o lago Que o coronel vai vendo No meu outro canal No meu outro canal eu fiz um Puta cara chato da porra Olha No meu outro canal eu fiz um vídeo Aqueles patos lá que tão vindo lá Mudando de assunto Ele já vem Porque nós vem quase direto aqui Ele já conhece eu acho A gente vem direto Que dá pão pra eles Sobe Tem uns patos lá no fundo Lá também Não sei se dá pra vocês ver aqui Bem aqui eles estão Unha suja aqui na verdade Mas vem direto aqui jogar pão Hoje nós esquecemos De trazer pão rapaziada Nós esquecemos de trazer uns pão Pra eles hoje aqui Direto nós traz pão pra eles A chove É cheio de peixe aqui O meu outro canal tem um vídeo Bem rápido Que eu vim aqui uma vez Fazendo um vídeo Agora dá pra falar Ô maluco louco Dá uma ajuda aqui Força gurizão Agora vira aí Qual é que é Pataiada Nós não temos pão hoje não Isso aí O tempo tá meio feio Não ajuda nas margens Mas que nada Aí ó E é isso aí rapaziada Vamos dar uma volta aí Curtir um pouco o filho Né galera Porque depois que o filho cresce Não pode? Hã? Não pode Apenas a aula É não pode né Curtir um pouco Nossa gurizão Porque depois eles crescem A gente né É abandonado Como dizem né Se eles crescem Os pais ficam Mas é isso aí rapaziada Vamos curtir enquanto dá tempo Porque logo mais Nós estamos na rodagem novamente E aí vamos ficar um pouco longe deles Mas isso aí são coisas Mais pra frente do canal aí Quem já me conhece sabe né Então é novidades que já vão vir Eu espero rapaz Eu espero 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 É isso aí rapaziada Estão escutando